Oi gente, meu nome é Gabel, que já não me conhece, né? Eu me gravei dois vídeos pra vocês. Hoje eu vou mostrar como se faz um penteado muito bonito. Esse daqui, olha. Eu vou mostrar pra vocês. Dá um segundo. Aqui, olha gente, este. Se vocês querem aprender, vem comigo. Primeiro passo é você ter controle e hidratar bem o cabelo. Se você quiser fazer uma hidratação ou qualquer coisa no cabelo. A primeira coisa é passar água e um spray, óleo de coco, óleo de amêndoa, qualquer coisa. Desde que você passe água, você precisa passar água, gente, não entóxica o cabelo, tá? Não passa muito produto, senão o cabelo fica meio que ressecado, sabe? Muito produto junto. Aí, ó, primeira coisa, passar água no cabelo, então o cabelo, com ele solto, sem nada. Solto. Aí depois penteia, 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 até você ver que o cabelo tá lisinho. Sem nenhum nó, você começa. Aí parte assim o cabelo ao meio. Pega um pedaço de cabelo, aqui assim, ó, os dois aqui. Aí faz uma trança pequena. Outra trança pequena. Aí pega aqui assim, olha gente. Aqui assim. Aí pega. Aí a trança pequena que a gente fez, a gente vai partir esse pedacinho aqui, ó, ao meio. Assim. E vai botar a trança pequena. Aí a gente vai começar a fazer outra trança. Aí aqui a mesma coisa. Aí depois, a gente vai prender aqui, enrolando, enrolando, enrolando. Aí prender aqui no final e botar o salote. Viu gente? É muito fácil. Se vocês quiserem aprender mais fiteados ou outras coisas, me acompanha. Tchau! 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 Tchau!